É só tem uma coisa pra dizer Que vocês Amor, o que eles são? O público Vocês são foda Muito obrigado Aí família, acabou de sair aí O primeiro Madraquinhos do Cotinho E é o seguinte, quem mais comentar Vai passar o final de semana comigo e com o Cotinho Lá no barraco, produzindo Vocês vão ver a gente produzindo uma música Família, tô nem vendo Quem mais comentar lá no Acústico dos Madraquinhos Vai passar o final de semana lá no barraco Com nós, já vou levar você lá Pra inauguração do Nuflo, que é amanhã E vai ficar vendo eu e o Cotinho Produzindo aí de final de semana no barraco, fechou? Dá um selinho nele Dá um selinho nele Bom dia, rapaziada Bom dia, meus amores Tô aqui na casa do meu pai A Silvia resolveu uns negócios aqui E aí eu vim acompanhar ela pela noite sozinha Olha como eu sou uma boa Irmã Que orgulho de mim A gente vai embora hoje Gente, eu vou acabar com a blusa do meu pai Tá mal frio Que Deus me livre Deu seu celular Ai, hoje eu vou entrar com o meu neném Gente, eu não queria ter deixado Meu bebê sozinho Meu bebêzinho lá no barraco Tá todinho Gente, então Eu vou botar pro barraco hoje Eu e a sua vai botar pro barraco A sua vai pra casa Ela vai pro barraco E é isso Hoje é dia de ir embora Rapaziada Ação Mandrake Ai, Emily Amor da minha vida Gente, hoje é dia de ir embora Tô com saudade do meu amor Eu também Gente, não namorem Namorem sim Aqui, ó Casem Lindo Olha, você tirou a coisa que eu tô dando aqui hoje Aí, acabou de bater 24 horas E tá 124 mil Então arruma 200 Então Fala aí, barulho Língua 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 A arrasta pra cima Mãe Rapaziada Voltei Meu Deus Seu 2 horas e 12 De viagem Tá Aí eu me pergunto Todos os dias Como o barulho achou as minas Penei lá no fim do mundo E olha que ela tá me morando na Zona Sul E olha que ela tá me morando na Zona Sul Mano, é muito longe Mas é uma hora e pouca Do dia eu perdi duas horas e pouca Eu acho que ela deu trânsito Dois horas e doze É porque é de tarde Eu sempre venho de noite Mãe Foi a única que chamou minha atenção Única que conseguiu pegar meu coração na mão Olha, você tirou a coisa que eu tô dando aqui hoje Aí, acabou de bater 24 horas E tá 124 mil Então arruma 200 Então Fala aí, barulho Ah, tá pra cima Eu vou me listei Já viu essa? Eu vou, eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Rapaziada Olha a minha cozinheira aí, ó Tô cozinhando porque eu quero Porque eu tô com fome Ah, lá, sai fora Eu falei pra vocês Saí lá do seu lugar Fazendo macaco de salsicha, gente Porque ela fica deixando os outros Com vontade De comer macaco Fala aí, Dura Você tá de prova Ela fica deixando os outros Ficar com vontade De macaco de salsicha E não vem fazer, não Tive que puxar ela pelos cabelos Ela se come salsicha Com paçoca Você tá comendo paçoca Com salsicha, filha Valera 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 Não aguento, gente Muita cofurinha Vou ter de ser macaco Cara de hamster Olha lá, tá vendo? Vim aqui só pra Nayara Fazer um miojo pra minha filha Responsável Cuidando de criança, isso Não fala palavrão Que é feio Eu vou trazer A vida logo de caô O amor que tu me dava Era falso e se acabou Vamos viver a vida E largar logo Ela não anda Ela desfila Ela é dó Capa de revista Eu deixo o garoto da passarela Que lá vem Gente, aqui é a residência nossa do Grajaú Que é a residência? Olha a geladeira Na óculos Feia, zoada Gente, ela trouxe uma egg De lá de casa pra cá Meu pai vai quebrar a cara dela Brincadeira Meu pai é uma marguilha Mulher Só vocês Eu vou deixar guardado o presente pra ela E eu comprei esse urso E ela gostou Que coisa mais linda Tem mais pequenininha Que nem dois Eu tô de peão Esse tempo que eu não andava de moto Eu tô matando a saudade Falei buscar um presente E o tamanho ganhou Muito bem Ah, chama Meus amores Brotei aqui no Bravo Tava com saudade deles Gente, é o Bravo E o das Pratas Olha isso Deu até um presentinho pro meu pai É muita surpresa Estar aqui dentro Vou mostrar pra vocês depois Então já segue o Instagram dele lá E quem estiver seguindo ele Eu vou stalkear, fechou? Então me mandem print aí no chat